Música Vai começar o Papo Paixola Música Valeu Vai começar o Papo Paixola É isso aí Vai começar o Papo Paixola Música 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 Salve, salve, paixolada Muito boa noite Muito boa noite de Terça-feira Véspera de dia de Grêmio Daqui quatro horas exatamente Porque agora são oito da noite Daqui quatro horas É dia de Grêmio senhoras e senhores Dia de Copa O Grêmio na Libertadores da América Jogando contra o Independiente Del Valle E cara A gente tem muita coisa pra falar A respeito desse jogo Vamos projetar aqui com vocês Oito da noite mais um minuto Duzentas pessoas com a gente Eu já vou colocar aqui ó Meta de mil likes Rapaziada Bora chegar nos nossos Mil likes Nos ajudem a chegar nos mil likes Tá certo gurizada? Tô colocando aqui ó nos comentários pra vocês Vou fixar lá bem bonitinho Pra todos vocês verem a nossa meta De likes Arroba Passarinho95 na área Me sigam aí no Instagram Vamos tá com vocês até as nove horas da noite Aqui no nosso Papo Pachola Terça-feira Seis de abril de dois mil e vinte e um E eu não faço esse programa sozinho Ahhhhhhhhhhh né Eu faço com o arroba Leo Radael E arroba Fatili Vou começar pela arroba Fatili hoje Salve salve Fabiola Muito boa noite passarinho Boa noite rata Querido que está sempre Ô rata O passarinho que está na minha frente Mas boa noite especial pra toda a Pacholada Toda gremistada Inclusive nossos membros Queridos também Tem membro novo né Passarinho Membro Libertadores Eu tô falando as coisas que o passarinho Que tem que falar Boa não não Já me ajudou aqui Hoje eu tô falante Vou falar igual E tem membro novo Membro Libertadores novo Que daqui uns dias Vai tá ganhando boné na sua casa Boné da Rádio Pachola Passarinho Boné lindo inclusive Aqui ó Ele já vai mostrar Ó que bonito Ó que bonito Rapaziada Olha só Esse é o boné da Rádio Pachola Para membros Libertadores né Fábio Exatamente Coisa mais linda Quer ter esse boné na sua casa Seja membro Libertadores Que a gente estará te enviando Este boné que o passarinho está mostrando E que por vezes usa também no programa né E muita gente até pergunta Às vezes a gente recebe no privado né Perguntando como é que faço Para ter os bonés E a gente já tinha uma leva de boné né No início do ano Para membros Libertadores E esgotou os bonés Isso E agora a gente tem a segunda leva E não queria dizer nada A gente não pode nem falar números né O YouTube não permite Isso Mas eu se fosse você Se você tá interessado no boné E em ser membro da Rádio Pachola Não perde tempo Agora eu vou mandar primeiramente Um boa noite grandíssimo Pro meu pai e pra minha mãe E também pra toda a minha família Que tá me acompanhando Enfim Boa Seja quem for E um beijo extremamente especial Para todos aqueles que acompanham O meu trabalho Que confiam no meu trabalho É isso aí Boa noite Vou passar a palavra pro Rada Boa boa E aí Radinha Arroba Léo Radael Boa noite passarinho Boa noite Nenê Boa noite Fatili Fatili minha querida amiga A maior repórter de Grêmio do mundo E não é de hoje que tu fala isso E não é de hoje que eu falo isso A maior influenciadora de Grêmio do mundo também Então eu quero desejar uma boa noite aí Pra todo mundo que tá nos acompanhando aí Temos algumas notícias chatas pra dar hoje né Mas infelizmente É do momento que a gente tá vivendo E desse momento delicado que a gente tá vivendo Então gurizada Serve de aviso Fique em casa Não sai Não te expõe Te preserva Mas temos umas notícias ruins pra dar hoje né Amanhã tem Grêmio na Libertadores E convenhamos né Foco total Mobilização total Pra esse confronto contra o Del Valle Até porque Outro assunto que eu vou falar ao longo do programa É fundamental Esse 180 minutos contra o Independiente Del Valle Porque o Grêmio planeja o ano A partir desses dois confrontos Contra o Del Valle Passarinho Muito bem cara Então essa é a palavra inicial Tanto do Arroba Léo Radeli Como da Arroba Fatili Arroba Fatili Fabiola Tili E olha só Eu quero dar alguns destaques A Fabi até já falou Isso é importante gurizada Quem é membro Libertadores Ganha Tem que se cadastrar É a partir de agora Tá gurizada A partir de ontem A gente já começou essa contagem Já tivemos alguns membros Libertadores Que se matricularam Entre aspas Ontem E já levaram o buné E segue a contagem Segue a contagem Então Quem for membro Libertadores Ganha na faixa Esse buné aqui Outra coisa Esse buné Tá vendo Tá gurizada Aqui no link Da descrição Tu encontra o site Tá escrito Eu botei ali Buné da Rádio Pachola Tu consegue comprar Esse buné Por um valor Super justo também Outra coisa E eu vou me abaixar Aqui rapidinho Tá aqui A camisa É caiu Bem na hora Que eu ia mostrar Ela caiu Ó gurizada Quem é membro Libertadores Concorre A camisa Do Grêmio Sorteio De camisas Do Grêmio Na Copa Pachola Ou Copachola Como a gata Gosta de falar Né gata Copa soca Copa chola Copa chola Tá Então é o seguinte É o nosso torneio De pés Que a gente joga aqui E aí É dar a camisa Para dois sortudos Ou sortudas Ou sortudo E sortuda Tá gurizada Então Sendo membro Libertadores Tu consegue Mas somente Membro Libertadores E a próxima Copa Pachola Vai ser com a nova camisa Que o Grêmio vai lançar Finaleira de abril O Grêmio tá lançando Uma nova camisa E vai ser já Na Copa Pachola A gente já vai sortear Ela para Membros Libertadores Da América Outra coisa Outra coisa Rapaziada É Assim que tu te tornou Membro Libertadores Cadastra Ou Copa do Brasil Galchão também Cadastra O teu É Faz a tua ficha técnica Lá no nosso e-mail Arroba Grêmio Pachola Arroba Gmail Ponto com Grêmio Pachola Arroba Gmail Ponto com Bota teu nome A tua cidade A categoria E também O teu número Para a gente Adicionar o teu WhatsApp Nos grupos Que tu vai ter direito Sendo Membro Assinante Da Rádio Pachola Grêmio Pachola Arroba Gmail Ponto com Daqui a pouquinho Eu escrevo ali Nos comentários Para ficar bem fácil Para vocês aí também Beleza rapaziada Outra coisa Aplicativo da Rádio Pachola Daqui a pouquinho Nove horas Tem Rockstar Exclusivo Para o aplicativo Da Rádio Pachola Também Nosso Número Para grupos Do WhatsApp Tá aqui ó Adicione a Rádio Pachola No teu grupo De Grêmio No WhatsApp Tu que é administrador De grupo De Grêmio No WhatsApp Tá aí o número 5184292323 Para tu adicionar O número Da Rádio Pachola Nos teus grupos De Grêmio Do WhatsApp Tá certo? Oito horas da noite Mais sete minutos É o nosso Papo Pachola Que tá começando E sempre na parceria De cachorro do bigode Sabor inigualável Tem promoção Lá no bigode Tá aí ó Na tela Voucher Manto Sagrado Cara Vai lá no site Dos caras Aqui na descrição Tá o link também Compre o teu lanche Por lá www.cachorrodobigode.com.br E tu tem que digitar O voucher Manto Sagrado Digitando Esse voucher Manto Sagrado Tu pode concorrer Aí a uma camisa Oficial Do Tricolor Modelo 2021 Também Então tu pode ser Membro e ganhar a camisa Tu pode comprar Um cachorro quente E ganhar a camisa E o cachorro do bigode Que é o melhor De Porto Alegre E região metropolitana E eu quero lembrar A todos vocês Essa promoção É até o final de abril Tá? E é válida somente Pra Porto Alegre E região metropolitana Então não perde tempo Cola ali no link Da descrição E compra o teu Cachorro do bigode No site E digita o voucher Manto Sagrado Outra coisa Um grande salve Para Banrisul Banrisul Financie seu IPVA 2021 E até 12 vezes No Banrisul Quer praticidade? Contrate seu crédito Consignado Na hora que você Precisar Pelo app Banrisul Digital Ou Home Banking E também KTO.com Na KTO.fan Novidade KTO.fan Você aposta De graça E ainda pode ganhar Uma camisa Do teu time Funciona assim Depois de se cadastrar No site Você monta um jogo Com até 10 palpites Esse jogo Que acaba se parecendo Com uma aposta múltipla Vale pontos Caso você acerte Os resultados No final da semana Os participantes Com mais pontos Ganham a camisa Do time brasileiro Preferido E no teu caso Tu que é tricolor Vai ganhar a camisa Do Grêmio Tá certo? Então vai lá Se diverte com os caras E não paga Absolutamente Nada Beleza? E ainda pode ganhar A camisa Do teu time No final da jogatina 8 horas da noite 9 minutos Está começando O Papo Pachola Dessa terça Mandando aquele salve especial Já somos quase 500 pessoas Na nossa live E quase 200 likes Vem no like Vem no like Chegou a mil likes Tem música Tem alento Tem alento Então fortalece aí Deixa o like Pega o link Mete no grupo da família No grupo do colégio No grupo da faculdade No grupo do futebol E diz assim Os guris da Pachola Estão no ar Eles chegaram Eles chegaram Vamos falar de Grêmio Com os guris da Pachola E a gente está aqui Pronto para debater Resenhar Conversar sobre Grêmio Então compartilha Para Deus e mundo Essa live da Pachola E deixa o like Boa Radinha Vou mandar os primeiros salves Aqui da nossa live Marcelo Goldschmidt É nosso membro Salve Pacholada Salve salve Marcelo Tamo junto Obrigado aí pelo carinho Velho Quem mais dos membros O Nhonho Não podia faltar O Nhonho Ontem bati uma resenha Com o Nhonho No Whatsapp Nhonho meu irmão Um beijo no teu coração Sou fã do amigo Eu também sou Sou fã do Nhonho O Nhonho Que ontem nos deu informações Ao vivasso Grande Nhonho Trabalhando nos nossos bastidores Aí nos ajudando no programa Grandíssimo Tamo junto sempre É o menor aprendiz O famoso menor aprendiz O Nhonho Muito bem Quem mais aqui ligado com a gente André Mena Barreto Salve passarinho Salve André Tamo junto É nosso membro também É João Betá Grande Gabriel Pugliese O Gabriel Pugliese João Betá Influenciador físico Influenciador Ele tá né Todo o todo Exatamente Exatamente Tá todo o todo João Betá Nosso grande brother É um cara que tá voando Nas redes sociais Muito bom Cláudio Alves Também aqui ligado Dos nossos membros Deixa eu ver quem mais aqui Dos membros A Bé Nossa querida Bé Sempre ligada Grande Bé Ela que inclusive Atualizou né Sua participação Como membro No canal da Rádio Pachol E vai receber o boné Boa Olha só Bé Parabéns Essa lindeza aqui é tua Inclusive amanhã tem live No Insta Se tu quiser participar Tamo aí Aliás qualquer membro Da Rádio Pachola Que quiser participar Da live Do Instagram amanhã Que tem participação Inclusiva de membros Manda um ato Lá no No Whatsapp Da Rádio Pachola É tá aqui ó Tá aqui o número Aqui ó Rapaz Deixa eu botar aqui Pra eles ó Fábio Vai falando aí O número Eles devem estar no grupo Né passa Aí se não estão no grupo Inclusive tem que mandar Adiciona e-mail Manda pra gente aí E no e-mail né Principalmente o e-mail Porque a gente descobre Que se o cara Não é Membro assinante E manda lá Um miguezinho Dizendo Ah me bota lá Porque eu sou membro A gente sabe quem é E quem não é Então Tá na montes Tá na montes É Cara que mais Aqui ó 8 e 12 Antes da gente Falar os destaques Do programa Vou seguir dando Mais alguns recados Aqui ó Alexander Muraro Ligado com a gente Kevin Ribeiro Vicente Markzelski Bruno Lobato William Cavassola Quem mais aqui E também o Rian O Agro é top Diz o cara aqui Tá dando polêmicos Agro né Fabiano Abreu Alberto Niderauer Quem mais Quem mais Quem mais Alexander Rodrigo Santos Dona Clarice Tille Manda um beijo pra ela Grande beijo pra ti Mãe Tamo juntasso Né Tava com eles Final de semana Acho que vou falar isso Todos os dias Tava com meus pais No final de semana Tive que retornar A Porto Alegre Porque o trabalho me chama Que senti saudade De vocês também né Mas grande beijo pro meu pai Pra minha mãe Pra minha irmã Pra minhas sobrinhas Enfim Ela é muito querida Dona Clarice Já tive a oportunidade De conversar com ela Um beijo Uma pessoa sensacional Um beijo Muito legal Tá sempre reagindo Nos stories Importante Claro Querida Beijo Dona Clarice Muito bem 8 horas da noite 13 minutos Vamos com os destaques Do programa desta terça Muito bem Muito bem Cara Hoje tem bastante coisa Pra gente falar E já é 8h15 O tempo voa né Cara Então vamos começar aqui Casos confirmados Fabiola Complicado né Pois então Passarinho Dei essa informação Em primeira mão No início desta tarde É uma informação triste Infelizmente Agora no final da tarde O Grêmio mesmo Confirmou a situação Dos atletas E falaremos mais A respeito disso Daqui a pouquinho E também já vamos montar Uma provável escalação né Boa Agora que a gente acaba Perdendo um titular né Mas enfim Daqui a pouquinho A gente fala mais sobre isso Muito bem Cara Eu também botei aqui Um destaque E aí vou abrir A mesa Depois pra debate Que é o jogo A respeito E é título da live né O jogo tá correndo Perigo ou não A gente vai Responder isso pra vocês Também Porque surgiram Alguns boatos Ao longo da tarde Desta terça-feira Provável time de momento A Fabi já falou Vamos falar sobre isso também Vamos tentar montar Um time do Grêmio A partir desses desfalques aí E por fim E essa eu até vou diminuir Porque essa eu quero Muito like Pra toda a paixolada Tá aqui reunida Ao final do programa Vamos falar de Douglas Costa Leonardo Rodaé E o sentimento É o seguinte Passarinho Um lado tá Positivista né Tá tratando a situação Com muita positividade De que pode sim Acontecer E o outro lado Tá mais cauteloso Tá mais receoso Pensando que o negócio Pode ser mais difícil De se concretizar Mas a gente vai falar Sobre isso Qual lado representa Qual lado Então a gente vai Debater sobre Douglas Costa Programa tá bom Ou não tá Tá ótimo Tá bom Tá bom Ou não tá Fábio Tá ótimo Inclusive Passarinho Tem uma mensagem Aqui do Constantino O gol E ele falou Buena Só dou like Quando a Fatile pedir Então deixa teu like Aí Constantino Estamos juntos Presta atenção no programa Que hoje tem muita informação Boa 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 Tamo junto rapaziada Vamos lá então Chama no like Aí a meta são mil likes Tá E vamos Porque tem muita coisa E já vamos começar A partir de agora Cara Pra já dar essa informação Dos casos confirmados Que estourou Agora A tarde E tá na tela Aí a Fábio vai falar Um pouquinho mais Para a gente Não é Arroba Fatile Pois então Vamos falar dessa notícia Triste Complicada Também A gente tá vivendo Um momento pandêmico Que parece que não vai ter fim Mas vai ter fim Resta cada um fazer a sua parte Ficar em casa Não se aglomerar Usar máscara Álcool em gel Toda aquela coisa Que a gente já sabe Faz mais de um ano E no início da tarde Eu acabei recebendo A informação De que o Paulo Vitor Teria testado positivo E o Grêmio estaria tentando Encaminhar o atleta De volta para o Brasil Para conseguir ficar No isolamento Aqui e tomar Todas as medidas Necessárias Logo em seguida Já recebi a informação De que teria Outros atletas Ou funcionários Só que esse segundo nome Até eu conseguir Descobrir Até eu ter acesso Levou um tempo a mais E também Daí eu acabei Dando a informação De que teriam Então atletas Que testaram positivos Para o teste RT-PCR E com certeza Não divulgaria nomes Isso não é Não é da minha parte Não sei o que tem que fazer Isso não é minha função Apenas informei E deixei que o clube Informasse os atletas Os nomes em questão E no final da tarde O clube confirmou A informação Que eu já havia dado No início da tarde Realmente teve Mais dois jogadores Que testaram positivos Para o teste RT-PCR Que é então O goleiro Paulo Vitor Que seria o reserva Do Breno amanhã E também O lateral direito Wanderson Que seria o titular Amanhã à noite A gente deseja Pronta recuperação Para ambos Junto também Com o Renato Portaluppi Com o Heverson Pimentel A gente deseja Que não sintam nada Que não sintam sintomas Boa Que se mantenham Assintomáticos Que até o momento Estão O Renato Portaluppi Que até havia sentido No domingo Mas já se recuperou Não sente mais nada E que daqui a pouco Eles possam estar Novamente junto Com os demais Funcionários Elenco Gremista Direção Enfim Muito bem cara Pois é Radinha É uma situação Que foi descoberta Ao longo da tarde E teve toda Uma especulação Sobre quais seriam Os nomes A preocupação O Grêmio Que já amanhã Vai estar Digamos assim Desfalcado De alguns jogadores Ou melhor De muitos jogadores Vai agorizada Praticamente jogar lá Contra a equipe Do Independiente Del Valle E aí Temos mais Esses dois desfalques O PV Realmente já ia ser Reserva Mas o Vanderson A nível de titularidade Infelizmente Passarinho É a exposição Que um elenco Passa Viagem Hotel Cidades Esses jogadores Estão muito expostos A essa situação Infelizmente Agora aconteceu Do Paulo Vitor E do Vanderson Positivarem A essa doença Que está nos Assobrando muito Então infelizmente A exposição levou Ao contágio Infelizmente Mas vamos torcer Para a recuperação Seja do preparador Seja do Renato Seja dos dois jogadores E que continuem Assintomáticos Com todos os cuidados Todas as precauções Necessárias Para a retomada De forma mais benéfica E da forma mais saudável Possível Mas Passarinho Tem um dado Importante Tem uma curiosidade Lembra que a gente já falou Do Vitor Ferraz Que o Vitor Ferraz Poderia estar Em negociações Com o Ceará Que o Vitor Ferraz Não teria seu futuro Dentro do Grêmio Incrível O que aconteceu No momento Com a Com o Vanderson Positivando Para essa doença Até a gente tem que cuidar Muito ao falar dela Que o YouTube Acaba sendo bem Criterioso Ao tratar do assunto Dentro do YouTube Então até O Vanderson Positivando Para essa doença Que nos assombra O Vitor Ferraz Que acompanhou A delegação Que está Entre os relacionados O Vitor Ferraz Vai ter mais Uma oportunidade Na lateral direita Eu não imagino Que o Alexandre Mendes Crie Invente algo diferente Então possivelmente O Vitor Ferraz Deve assumir A lateral direita Voltando Voltando A se titular Da equipe Do Alexandre Mendes Então é incrível Como o futebol É dinâmico Como o futebol É de momento O Vitor Ferraz De uma lateral Que estava livre No mercado Um lateral Que o Grêmio Não fazia questão De ter ele Nesse grupo Até tentava Negociar ele Com outro clube Do futebol brasileiro O Vitor Ferraz Vai cair de paraquedas Vai ser titular Isso se o Alexandre Mendes Continuar com a coerência dele Que eu acho que vai Continuar O Vitor Ferraz Vai cair de paraquedas Numa partida Eliminatória Que é muito importante Para nossas pretensões Como o futebol É dinâmico Como um detalhe Pode ocasionar mudanças Bem significativas Num time É verdade Infelizmente Infelizmente Claro Vitor Ferraz É um profissional Tudo mais Mas cara A gente sabe Que Muito mais Pelo Vanderson A pena do Vanderson Não jogar amanhã Porque estava tão bem Do que propriamente Pela entrada Do Vitor Ferraz Enfim Vai ser um jogo Muito complicado Tomara que ele vá Bem e substitua Bem o garoto Vanderson O nosso lateral direito De amanhã Provavelmente será Vitor Ferraz 8 horas da noite 21 minutos Daqui a pouquinho A gente vai falar Um pouquinho mais A respeito disso Porque a gente tem que falar Também do provável time A gente vai fazer Uma projeção E também Vamos falar sobre a partida Porque Corre ou não corre Risco A partida Amanhã Entre Grêmio E Del Valle Del Valle e Grêmio Lá no estádio Casablanca Em Quito No Equador Deixa eu ver alguns comentários Aqui da rapaziada 8 horas da noite Mais 21 minutos Temos 700 pessoas Na nossa live Rumando a 800 Não para de crescer a live Então vem no like Chama no like Vem no like Por favor A nossa audiência é rotativa Muita gente entra Dá uma olhada Depois volta mais tarde Então aproveitando Esse rodízio Do nosso público Do pessoal que está Nos assistindo Deixa o like Participa do rodízio E também deixa o like Boa cara E hoje vamos falar De Douglas Costa O último assunto Hoje do programa É Douglas Costa Então a gente precisa Da ajuda de vocês No like Porque é uma informação Importante Bem bacana A respeito Do Douglas Costa Vamos lá Cláudio Alves Nosso membro Acho que não podemos Inventar moda improvisando Na minha opinião Deve jogar o Victor Ferraz Na lateral direita Prog Dark Falou O manto estava no chão Prog O manto estava aqui Em cima da minha mesa Cara E aí na hora Que eu fui mostrar Para vocês Eu acho que eu bati Eu sou um cara Desajeitado Bati aqui A minha mão E ele caiu Daí eu o peguei Aqui rapidinho Mas não fica Muito tempo No chão Não Tá louco Não tem como É o manto Sagrado Do tricolor E aí eu já Recuperei Resgatei Aqui para vocês Vamos lá Quem mais Aqui ligado Com a gente Evelyn Amaral Fatieri Sempre representando Muito bem As gurias Valeu Evelyn É as gu É as gu Show de bola Quem mais Aqui ligado Com a gente No nosso papo Pachola Marcelo Arnone Vinícius Machado Perguntando do Rafinha Cara o Rafinha Ele ainda Não está em condições De jogo Propiamente E na própria Libertadores né Fábio Eu acho que ele não pode Libertadores não pode Ele só vai poder Ser inscrito Na próxima fase Caso tudo dê certo Sim Mas sobre o Rafinha Ainda mais agora Com essa questão Do desfalque Do Vander Do lateral Vanderson A expectativa Que se tem É de que o Rafinha Atue no sábado É Com o Caxias É ou pelo menos Entre no decorrer Da partida Inclusive é a vontade De jogador Temos certeza absoluta disso O jogador quer jogar Boa Quem mais aqui Na live do Alê Ele falou Que vem pro imortal Falou o Carlos E Daniela Que provavelmente Se referindo ao Douglas Costa Daqui a pouco A gente vai falar De Douglas Costa Alô mais fanática Tem um lado Que está bem Confiante Nessa história E tem um lado Que está cauteloso Qual é o lado Do Grêmio Nessa história Daqui a pouco A gente vai saber Daqui a pouco A gente vai saber Isso Confira comigo Confira comigo Nos próximos episódios Do Papo com a Chó Radão Eu não sei Qual que é o lado Do Grêmio Que vai trazer A informação Daqui a pouquinho Mas o meu lado É o lado Da iludida Eu estou Estou extremamente Iludida Com a contratação Do Douglas Costa Mas saberemos Por que daqui a pouquinho Isso diz muita coisa Isso diz muita coisa Deixa eu até 8h24 Agora que a gente está Falando aqui De algumas situações Quinta-feira Se tudo der certo Se não Se a pessoa Que eu vou falar Que der bolo De novo É a frase do dia Hoje no final do programa Tem frase do dia Se a pessoa Que eu vou falar Que para vocês Não me der bolo Pela terceira vez E pedir música Vai estar aqui Quinta-feira O Esperotinho Que é a nossa Grande referência Aqui na Rada O Marcos Esperotto Vamos cantar Música para ele Vamos homenagear ele Então Esperotinho Estamos te esperando Quinta-feira O homem hoje Falou comigo Vai estar aqui Marcos Esperotto Jr Pô Falei no domingo Com o Esperotinho Resenhei Umas boas horas Com o Esperotinho É fenômeno né Tenho respeito E minha admiração Muito grande Para o Marcos Esperotto Jr Fenômeno Ainda não tive a oportunidade De conversar com o Esperotinho Mas então Quinta-feira Te prepara Vai ser um grande dia Quinta-feira Grande dia Gosto muito do trabalho dele Grande Esperotinho Marcos Esperotto Jr Tá rapaziada Vai estar aqui com a gente Oito e vinte e cinco Cara Vamos ver o que mais Que tem aqui da rapaziada Daqui a pouquinho A gente vai projetar O time do Grêmio E vamos falar O jogo corre risco ou não Tá no título da live aí A gente vai responder Para vocês Amanhã é retranca E chutão para frente Ou não Perguntou o Elton Mattiello Eis a questão Cara Eu acho que nem tudo Está perdido Acho que ainda dá Entendeu É claro que Desculpa De cortar Claro Claro que o Decréscimo Do Wanderson Na escalação É uma perda Muito grande Porque o jogador Vinha numa evolução Constante E vinha apresentando Muita qualidade técnica E principalmente Personalidade Dentro de campo Então o Wanderson Amanhã seria fundamental É um guri que já jogou Libertadores Libertadores contra o Ayacuch Amanhã com certeza Faria a diferença Na equipe do Grêmio Mas agora é Confiar no Vitor Ferraz O Vitor Ferraz Não vem num momento Bom no Grêmio Não vem Não tem como Tentar defendê-lo Neste momento Mas já teve Algumas partidas Interessantes Então vamos acreditar Que amanhã vai ser Mais um dia Em que Vitor Ferraz Vai mostrar potencial Com a camisa do Grêmio Boa Amém Tem que confiar Agora a gente tem que confiar Infelizmente acabou acontecendo isso O que me preocupa Me preocupa Mas nem tanto Porque é difícil A gente perdeu o goleiro No meio da partida Mas me preocupa Não ter banco Para o Breno O Grêmio vai amanhã Teoricamente sem banco Para o Breno Para o Breno O Adriel está machucado O Vanderlei já saiu O Chapecó não está inscrito O Chapecó não está inscrito É uma situação É dramática essa situação É um pouco complicada Porque tu acaba até Pressionando o próprio Breno O Breno vai ficar um pouco Bah, eu tenho que cuidar muito O que eu vou fazer Para não acabar cometendo Algum erro Ou até alguma bobagem Que o juiz julgue De uma forma Um pouco extravagante Mas enfim É a única coisa Que me preocupa Claro que perder O Wanderson amanhã Vai ser complicado Mas eu ainda tenho fé No Grêmio Tenho fé na camisa do Grêmio Eu ainda acho Que a gente consegue Trazer uma vantagem Para Porto Alegre Não sei tu, Radar É não Eu acho que até Muito do comentário do amigo É nessa expectativa Da partida eliminatória Fora de casa A altitude, né Sim Eu acho que é importante O Grêmio também jogar Com regulamento Eu acho que o Grêmio Vai enfrentar um adversário Mais perigoso A gente se acostumou Com a Ayacuch O Ayacuch Foi um adversário Fraquíssimo, né E o Independiente Del Valle Por outro lado É uma equipe mais Experiente É uma equipe Que já tem rodagem Nas competições Sul-americanas Da Comembol É uma equipe Que já tem um corpo Diferente Já tem uma visão Diferente Então amanhã É um jogo De também ser estratégico, né Não vai entrar De garfo Nos primeiros 20 minutos Contra o Independiente Del Valle Estuda o jogo Entende como o adversário Vai se comportar Até porque o adversário Vai jogar em casa Sim Vai forçar o jogo Em cima do Grêmio Então o Grêmio Tem que manter uma tranquilidade E o Grêmio também Tem que entender O que o Del Valle Quer com o confronto E o Grêmio tem que estudar Muito o adversário Até porque Ninguém tá lembrando O Grêmio vai ser O Capitão Maicon Ah, é verdade E qual é que vai ser O meio campo do Grêmio amanhã Já parou pra pensar Será que o Alexandre Mendes Vai colocar Matheus Henrique Darlan Pinares Será que vai Que nem disse o Eduardo Andriotti Quem sabe ele vai botar O Pinares na direita E colocar o Darlan Num esquema de três rolantes Com o Darlan mais centralizado Como se fosse O cadenciador armador Da equipe do Grêmio Então tem um leque De opções Muita gente também falando Da possibilidade do Lucas Silva Ser titular Então o Grêmio tem Muitas questões Dentro do próprio time Que vai jogar amanhã Contra o Independiente Del Valle Até porque a gente Perdeu um pilar fundamental Que é o Capitão Maicon E a saída do Capitão Maicon Possibilita diversas Chances, né Diversas alternativas Pra Alexandre Mendes Colocar em campo Então qual é o Grêmio Que vai amanhã? Vai um Grêmio mais cauteloso Daqui a pouco com Luca Silva Matheus Henrique Pinares Um Grêmio mais Arrojado Quem sabe Com Matheus Henrique Darlan E Pinares Ou vai trocar A posição do Darlan Vai colocar ele Como meia mais centralizado E um Pinares Indo pra um lado direito Que o Alisson Não vem rendendo bem Então existem Muitas questões Mas convenhamos, né É um jogo eliminatório É um jogo de 180 minutos O Grêmio não pode Se atirar nos primeiros minutos O Grêmio tem que estudar Muito adversário E amanhã é dia sim De chutão pra frente De brigar Porque convenhamos São 180 minutos Que decidem muito Do nosso futuro Ao longo da temporada É isso aí, cara 8h29 Rapaziada Daqui a pouquinho A gente já vai projetar A gente já tá com Quase 900 pessoas na live E quase 500 likes Gurizada Segue dando like Aí nos ajuda bastante A meta hoje São mil Não é inscrito No nosso canal Da Rádio Pachola Te inscreve no nosso canal E outra coisa Seja membro Temos três planos Galchão Copa do Brasil E Libertadores Sendo que no Libertadores Tu concorre a Concorre não Tu já Entrando agora Tu já ganha boné Ganha boné Na faixa E concorre a camisa Ao manto Do Tricolor E a gente Agora no próximo sorteio Na Copa Pachola Vai ser a camisa 2021 Então Cara Vale e muito a pena Tu ser membro Libertadores Outra coisa Que eu queria falar Pra vocês Cara O nosso Papo Pachola Vem sempre na parceria De Banrisul Financie seu IPVA 2021 E até 12 vezes No Banrisul Cachorro do Bigode Sabor inigualável Cola lá no site Do Bigode Pede teu lanche Cara Tu ganha 15% De desconto E ainda Digitando o voucher Manto Sagrado Tu vai concorrer A uma camisa 2021 Do Tricolor Muito barbada Mas tem que comprar Lá no site Dos caras Tá E também KTO Na kto.fan Você aposta de graça E ainda pode ganhar Uma camisa Do seu time Uma camisa Do Tricolor Bonitaça Então KTO.fan KTO Cachorro do Bigode Esses dois que eu falei Das promoções Tá tudo aqui no link Gurizada Barbada Link na descrição Tu acessa E vai ser feliz 8 horas da noite 31 minutos Agora sim Gurizada Eu separei aqui Dois destaques Que eles meio que Se conversam Porque É sobre o jogo Se o jogo Corre perigo E também Improvável time Vamos primeiro No jogo E eu vou pôr Aqui a tela Porque Hoje Se falou Durante a tarde A respeito De o jogo Poder correr Risco De que E foi boato De rede social De que o jogo Poderia correr Um risco De que Estariam trancando O Grêmio Após A suspeita De casos De casos Positivos Estariam Trancando O Grêmio No hotel Que Enfim Como é que eu posso dizer Organizações Órgãos Equatorianos Não gostariam De que o jogo Ocorresse Que até a Comebol Poderia ser acionada Fábio Se eu estiver falando Besteira Tu me corrige Ou adiciona Inclusive Certíssimo Até adicionar Porque quando Eu larguei A informação Acabou rolando Também Muita fake news Em cima disso Sim Tinha lista De 7, 8 Jogadores Fora Tinha gente falando Que não ia ter Jogador pra entrar Em campo Enfim Mas na verdade Isso não é verdade Enfim O Grêmio acabou Confirmando a informação Paulo Vitor e Paulo Vitor e Vanderson Fora Não tem Até o momento Até o momento Não tem Outros testes Positivos Além desses E dos que já haviam Sido anunciados O Grêmio ainda vai fazer Mais testes amanhã O Grêmio que está Se precavendo Muito mais Depois que teve Essa sequência De positivos Na semana Retrasada pra cá Está redobrando Os cuidados Está fazendo mais testes Teve que fazer Por óbvio Testes pra ir até o Equador Chegou lá Fez de novo Fez a contraprova Hoje ainda Pra poder divulgar De fato Com mais precisão Enfim Aí rolou Claro Tudo que tu falou Ali está certo Realmente ocorreu Essa situação Teve gente falando Que não ia ter jogo Teve gente falando Que ia comer bola Ia barra tudo Enfim Até o momento Não tem absolutamente Nada disso Pode continuar Não é isso aí Cara E aí Enfim Gurizada Como a Fábio Pachola A gente afirma Até agora Nenhum risco Do jogo Não ocorrer Vai ter jogo Amanhã Lá no estádio Casablanca Beleza 500 curtidas E mil pessoas Chegamos a mil Pessoas Então vem no like Gurizada Chama no like Rapaziada Alô audiência rotativa Vem no like Chama no like Participa desse rodízio E dá like Meu bruxo Tamo junto É o Grêmio Menor de ano Boa E agora Já vamos então Vamos emendar Porque tem o Confirmado o jogo Até aqui pelo menos O jogo está confirmado Vamos para o provável time Gurizada Vamos tentar imaginar Eu não sei Assim Vamos Junto Aqui Eu vou junto com vocês Imaginar um time Para amanhã E aí Apaixolada aí nos comentários Também se quiser Já trazer um time Mas vamos lá Passarinho Eu posso fazer um adendo rapidinho Deve Deve Vai lá Eu peguei um comentário De um membro Do Marcelo Arnone E ele até pede Para ti Passarinho Responder ele Sobre o boné Porque ele não recebeu O boné dele ainda Então eu acho Que é melhor encaminhar ele Para o whatsapp Da Rádio Pachola Sem dúvida Marcelo Faz o seguinte Meu velho Manda um e-mail Para Grêmio Pachola Arroba Gmail.com Tá E manda Também Faz isso que a Fábio falou Manda lá Para o nosso Whats Se é que tu tem Eu vou voltar aqui A tela do Whats Anota o número aí E tu manda Tá cara Lá um recado Mas o mais seguro Meu O mais certo Tá aí O Whats Da Rádio Oito quatro Vinte e nove Vinte e três Vinte e três Mas cara O mais certo Manda no No gmail Da Rádio Pachola Enquanto A gente falar Que é a escalação Eu vou pedir Para a Fábio Para o Rada Darem o provável O time deles Eu vou escrevendo Aqui para ti Ô Marcelo O e-mail Tá Vou mandar Vou colocar o e-mail Direitinho ali Da Rádio Fica ligado agora No chat Tá Que eu vou mandar ali E aí tu escreve Direitinho A tua situação Mas cara Com certeza O teu boné Se tu é membro Libertadores E te cadastrou Agora Tipo De ontem Para hoje A partir do momento Que a gente Divulgou aqui O boné Tu vai Vai sim ganhar Esse teu boné Na faixa Mas é claro O boné Não vai chegar Tipo Em um dia Mas passar Ele é da primeira leva Ele é da primeira leva Eu lembro do Marcelo já Tá Então Marcelão Vamos Fica ligado aí No chat Que eu vou escrever Direitinho o e-mail E aí tu Tu manda um e-mail Lá Direitinho Para a rapaziada O nosso mestre dos magos Vai saber o que fazer Vai te orientar direitinho Fabi Enquanto eu escrevo Para o Marcelo Aqui direitinho Tu fala Um provável grêmio Tu e o Rada Vão debatendo Enquanto eu mando Uma mensagem Eu até ia perguntar Rada Tu chegou a fazer O teu provável grêmio Ou vamos fazer tudo agora Bom Eu tenho o meu provável grêmio Porque na minha ideia De grêmio Até eu não tenho informação É muito O meu sentimento É muito A minha ideia momentânea De que o Alexandre Mendes Vai querer da partida Eu acho que vai entrar Muito aquela máxima De ser uma partida eliminatória Do grêmio jogar Por um resultado Até para jogar Com regulamento Embaixo do braço Então para Buscar um a um Dois a dois Uma vitória Importante fora de casa Quem sabe Que é o nosso sonho Mas acho que o grêmio vai jogar Muito com regulamento Embaixo do braço E acho que o Alexandre Mendes Vai adotar cautela Não cautela Dentro do campo Porque acho que o grêmio Vai entrar lá Para jogar E para tentar sair Com resultado positivo Mas uma cautela Na mudança Das peças Eu acho que grandes mudanças Não ocorrerão Então o que que eu acho Eu acho que o grêmio vai com Breno Vitor Ferraz Juan Rodrigues Diogo Barbosa Luca Silva Mateus Henrique Pinares Ferreira de um lado Alisson do outro E no comando de ataque O Diego Souza Eu acho até que ele vai Pela experiência E não vai inventar Não vai mudar De oito a oitenta Essa equipe Para uma partida Tão decisiva Quanto o grêmio Independente Del Valle Então o meu provável time Tem Posso não concordar Com o provável time Que eu acho que Algumas mudanças ali Deveriam ser feitas Porque acho que o Darlan Tem que ser titular Urgente dessa equipe do grêmio Mas vamos lá O meu provável time do grêmio Em base muito da coerência E pela mentalidade Pela visão Que o Alexandre Mendes E o Renato tem Deve ter Breno Vitor Ferraz Juan Rodrigues Diogo Barbosa Luca Silva Matheus Henrique Pinares Ferreira Alisson E Diego Souza No comando de ataque Passarinho Muito bem Muito bem Gostei E tu Fábio O que que tu projeta Projeta algo diferente Dessa escalação do Rada Ou é mais ou menos A mesma coisa Cara eu acho que o Rada Foi cirúrgico Eu não sei se o Alexandre Mendes Vai chegar no Equador Afim de mudar totalmente A escalação do grêmio Afim de propor Um sistema diferente Porque é um jogo complicado É um jogo difícil A gente sabe que por si só O jogo já teria suas dificuldades É fora de casa É na altitude Tem toda essa questão Então eu não imagino Ele inventando Até comentei De tarde com o Rada Com o Dudu Tava aqui Acho que enfim A rádio inteira A gente comentou Sobre essa possível escalação Porque poderiam ser feitas Várias coisas Para amanhã à noite A gente poderia usar Mateuzinho Darlan Lucas Silva A gente poderia usar O Darlan Mateuzinho Pinares Como a gente poderia usar O Pinares na direita Porque o Alisson não vem bem Mas a gente também Poderia utilizar O Léo Chu No lugar do Alisson E eu ainda estou Com uma esperança Muito grande Com uma fé muito grande De que o Léo Chu Realmente vá atuar Como titular amanhã Não sei porque Algo me diz Que ele pode entrar Como titular Na parte de amanhã E para mim já serve muito Porque a gente viu No Grenal Que o maior decréscimo Do Grêmio dentro de campo Com respeito total Ao Alisson Porque eu inclusive Já defendi muito o Alisson Sempre vi um Um grande potencial No Alisson Para o sistema de jogo Do Grêmio Mas infelizmente Depois da lesão O Alisson não voltou bem Não jogou muito bem No Grenal Na verdade escancarou O problema Que a gente está tendo Na ponta direita E eu gostaria de ver O Léo Chu Até para conseguir Sanar esse problema Se não pudesse ver O Léo Chu Eu acho que daí Já teria que ser Um pouco mais inovador Usar três volantes No meio E puxar o Pinares Para a ponta direita Mas aí é bem Aquilo que o Radha falou Não sei se dá Para postar todas as fichas Em uma mudança Para amanhã à noite Fora de casa Precisando ter um bom resultado Ou pelo menos Um empate com gols Para chegar mais tranquilo Em Porto Alegre Na semana que vem E daí de fato Decidir a classificação É, eu já não acredito Tanto nessa entrada Do Léo Chu E eu digo um motivo A ausência do Wanderson O Alexandre Mendes Já vai ter que forçar A entrada do Vitor Ferraz Já é uma figura nova Nessa mentalidade de jogo Nessa engrenagem de jogo Do Grêmio Em 2021 E ter uma mudança Tão categórica Tão grande Entre um lado A ala direita do Grêmio Com o Vitor Ferraz Ou o Léo Chu Mesmo que depois O Ferreira Venha para a direita E o Léo Chu para a esquerda Mas é uma mudança comportamental É uma mudança de peças Que eu não vejo O Alexandre Mendes Fazendo nesse momento Justamente Que é uma partida eliminatória Fora de casa Na altitude Eu não vejo O Alexandre Mendes Fazendo grandes mudanças Gosto muito Dessa ideia do Léo Chu De um lado O Ferreira do outro Acho maravilhosa Acho que é uma ideia Que deve ser adotada Esse ano Também como eu gosto Da ideia dos três volantes Com o Darlan Mais centralizado Como se fosse um armador Da equipe do Grêmio E o Pinares Caindo para a direita Só que convenhamos Essa ausência do Wanderson Forçou E vai forçar O Alexandre Mendes A colocar o Vitor Ferraz Como lateral direito E com isso O Grêmio já perde A identidade O Grêmio já perde Aquela cara que tem Quando tem o Wanderson E também já perde O titular da posição Então o Alexandre Mendes Mudar duas peças Num lado tão significativo Da equipe do Grêmio Que é o lado direito Duvido Eu acho que amanhã O Grêmio vai adotar Cautelo O Grêmio não vai ter Grandes mudanças E a grande dúvida É quem vai jogar No lugar do Maicon Lucas Silva Ou Darlan Eu colocaria o Darlan Pela qualidade E pela bola Que ele está mostrando Contudo né Até pela questão Jogar fora de casa Com regulamento Embaixo dos braços Eu acho que O Grêmio vai Entrar com o Lucas Silva No meio Sendo aquele Jogador mais centralizado Na frente da zaga Até porque o Grêmio Quer adotar a cautela E a partir De um sistema Mais cauteloso Ver o que o adversário Vai propor em campo Cara Oito da noite Quarenta e dois minutos Eu vou ler dois Superchats aqui Bom Falamos aí então A respeito da situação Da escalação do Grêmio Daqui a pouquinho Gurizada Pauta sobre Douglas Costa Tá Então segue dando like Por quê Por quê Vou até ver aqui Ó A gente está com Seiscentos likes E mil e duzentas Pessoas na live Então Gurizada Chama no like aí Vamos acelerar o like Porque daqui a pouquinho O programa está acabando E a gente não chega nos mil Então tem que ter mil aí Para a gente colocar A música da Da Geraldo Grêmio Dar aquela alentada É dia importante Para dar alentada Porque daqui a pouquinho Já é dia de Grêmio Né Então rapaziada Chama no like aí Para nos ajudar E também chamar A maior quantidade de gremistas Para a pauta Do Douglas Costa Alô mais fanática Vem comigo Vem comigo E eu vou dar gasolina Para mais fanática A gente vai falar Sobre o Douglas Costa É E a mais fanática gosta E tu sabe Que o Douglas Costa Mexe com o sentimento Do torcedor Sem dúvida Ele diz É o Grêmio Coloca a foto Com a camisa do Grêmio Comenta em coisas do Grêmio Aí os jogadores vão lá Comentam nos posts dele Gosta de um biscoito Ele adora um biscoitinho Douglas Costa pavão Vem ser pavão No meu time titular do Grêmio O que é que tu acha Te serve o Douglas Costa? Então vamos falar Daqui a pouco sobre ele Muito bem Olha só Denis Santana Quase o nome Do nosso amigo Dyson Santana Dyson Santana Grande abraço A meu professor Meu mentor Dyson Santana Boa Mas o Denis Santana Ele nos doou 4,99 dólares Pô obrigado irmão Boa noite rádio O Grêmio tem que jogar Com inteligência amanhã Sair só nas boas Acho que deveria jogar Como no Grenal Abraço do nosso querido Denis Santana Valeu Denis Obrigado pelo carinho Pelo superchat aí irmão E o outro superchat Foi do The King Huawei 20 reais E falou Eu ganhei o boné Estou ansioso Para receber Sejam membros pessoal Vale muito a pena Da ligurizada Da pachola Vocês são demais Se eu não me engano O The King Foi ontem Se tornou membro Ontem O rei O rei O rei The King E o homem Levou aqui Olha que maravilha Vai ter que Abrir mão da coroa Para o bonezinho Hein The King É rapaz Inclusive quando chegar Tira aquela fotinho Postam seus stories E marca a rádio Para a gente ver É verdade Boa referência Bem lembrado Tá meu querido The King 8 horas da noite 44 minutos Cara eu quero fazer Um a parte Tá das situações Do Grêmio Em relação As negociações Inclusive até Eu estava dando Uma olhada Hoje E vendo O nosso amigo Da frase ali Ó A frase do dia Cesar Cidade Dias Falando de Grêmio Aqui no Youtube E ele trouxe Uma questão interessante A respeito do Breno Do Darlan Do Juan E do Vanderson Dizendo que São jogadores Coditados Para já Na próxima janela De transferências Da Europa Serem jogadores Cobiçados E aí de acordo Com o Cesar O Juan E o Vanderson Ou o Vanderson Estaria estimado Um preço Mais ou menos Entre 15 e 20 Milhões de euros Que é um Excelente preço Mas a gente sabe Que é um garoto Que tem muito potencial Daqui a pouco Potencial para valer Até mais O Breno Valeria aí Ter cerca de 3 milhões de euros E o Darlan Valendo entre Cerca de 6 ou 7 Milhões de euros E o Juan E o Juan Tem uma multa Gigantesca Também É um jogador Que valeria Muito dinheiro Para o Grêmio Bom Essa é uma Das situações A outra situação Que eu queria trazer Também a respeito De contratações E saídas Tudo mais É o Churim Que o Churim Poderia estar De saída Do Grêmio E também Cara Um nome Que eu li E confesso Para vocês Não tem Eu não busquei Nada a respeito Não sei se a Fábio Buscou Mas falou Do centroavante Luiz Felipe Jogador do Sporting Volto a repetir Como diria o Renato Portalupe Gurizada Eu vi isso Em algumas páginas Portais de Grêmio Na internet Não tem nenhuma Nem verifiquei isso Tá Mas foi um nome Que foi falado Luiz Felipe Centroavante do Sporting Que Aí sim No meio do ano Foi falado Pelos portais Mais sérios Aqui do estado Não que esses portais Não sejam sérios Nada quanto o trabalho Dessa galera Mas aí foi pela Gaúcha Foi por outros portais Que falaram No meio do ano Que realmente Esse jogador Tinha sido oferecido E agora Luiz Felipe Foi falado Novamente Como jogador Que o Grêmio Estaria interessado Mas repito Para vocês Não tenho Nada disso E nem fui atrás Fábio Quer falar alguma coisa Sobre Churim Luiz Felipe E essa gurizada Do Grêmio E se daqui a pouco Pode vir a Europa Atrás Principalmente Nesse quarteto Juan Vanderson Breno E da Lange A gente sabe Que o Ferreirinha Também tem um grande destaque Leo Chu Essa gurizada Mas esses quatro Também estariam Bastante visados Para o meio do ano Sobre Vou começar então Pelos gurias da base A grande informação Do César Cidade Dias O que só confirma Que mais uma temporada O Grêmio Vai ter ativos No mercado europeu Vai ter gente de olho Nos nossos jogadores Porque a base do Grêmio Está trabalhando Está fazendo um trabalho sério Com muita responsabilidade E a gente vai A gente já colhe Nossos frutos Há muito tempo E esse ano Vai ser mais um Desses frutos Que a gente vai estar colhendo Não sei Se vai vir Realmente proposta Ou se vier proposta Se o Grêmio vai vender O Vanderson Acabou de subir Para o profissional O Juan Acabou de ter A primeira chance No profissional Então assim Eu acho que são jogadores Que ainda tem que Cultivar algo Além dentro de campo Claro que se for Uma proposta Extremamente irrecusável Aí é outra Outra questão Mas isso a gente vai Vendo até lá Vamos tentar não colocar Nossos gurias Fora do Grêmio Antes da hora Vamos manter eles aqui Eles estão nos ajudando muito E é isso aí Agora O segundo nome Tu fala do Churim Passaria Churim é Tem uma situação Seria o Fortaleza Agora não Fortaleza Fortaleza O Fortaleza Estaria de olho no Churim O Churim que já havia sido Sondado Vou confessar aqui Que eu não lembro O nome do clube Porque não é nem um clube Muito comum É fora do Brasil Mas ele havia recebido Sondagens Não passou muito disso Eu acho que na verdade O Grêmio não tinha Nenhum interesse De se desfazer do atleta Que acabou de chegar No Grêmio Agora em relação Ao Fortaleza Pode ser que haja Uma evolução Nas tratativas Não sei Não posso confirmar Nada ainda É uma informação Muito recente Sobre o desejo Do Fortaleza Se concretizar Eu não veria muito problema Em ter essa baixa Do Churim no elenco Com todo respeito Ao jogador Eu acho que é um jogador Extremamente esforçado Não teve uma sequência De jogos ainda Não sei nem se vai ter Devido ao bom momento Do Ricardinho E agora a gente Está percebendo Que a gente consegue utilizar O Diego Souza E o Ricardinho No mesmo jogo E isso pra nós Pra gente É excelente Então eu não sei Nem se o Churim Vai ter muito espaço No Grêmio Nesse ano Ainda mais Se o Grêmio Trouxer outro Fazedor de gol Então quem sabe É uma boa Negociar o Churim Apesar de ele Recém ter vindo Porque a gente Está esculpindo Uma grande joia da base Um grande Centravante Que tem estrela Tem faro de gol Faz gol até de costas A gente já viu isso Então eu não barraria O bom momento Do Ricardinho Que é a nossa joia No momento Pra utilizar o Churim Com respeito ao Churim Com respeito ao Churim Dúvida Vai falar Radinha Não, não Eu só achei interessante Que no primeiro momento A Fábio falou Que o Grêmio Não tinha interesse Naquele momento Em negociar o Churim Espero que o Grêmio Agora tenha interesse Em negociar o Churim Porque vai Que nem a Fábio disse O Grêmio tem o Diego Souza Muito bem O Grêmio tem o Ricardinho Vindo muito bem também Com estrela Com faro de gol O Grêmio procura Atacante do mercado E eu acho que o Churim Realmente vai ficar Sem espaço no grupo E o Churim mostrou Muito pouco com a camisa Do Grêmio As oportunidades Que o Churim teve Ele não conseguiu Corresponder à expectativa Do torcedor Então acho que o Grêmio Tem que ver com bons olhos Uma possível negociação Pelo argentino Diego Churim Porque é um jogador Douglas Costa Você vem com tudo E eu vou jogar gasolina Na mais fanática Vai Vou falar de Douglas Costa Passarinho Mas pra eu jogar gasolina Deixa o like Deixa o like Like, like, like Aí tu me pergunta Tu vive de like Leonardo Radale Eu vivo de like Então o like de vocês É fundamental Pra gente manter aqui O nosso projeto Edson Mário Biondo Wanderson na seleção do Brasil Vai valer 50 milhões de euros Sara Trindade Boa noite Pacholada Boa noite Sara Ah, vamos ver que mais Aqui, ó Douglas, vem ser pavão Aqui no Grêmio Falou em onho Vem ser pavão Aqui no Grêmio Exatamente, onho A gente quer o Douglas Costa Bem pavãozinho Fazendo gol E botando foto Com a camisa do Grêmio Na rede social Me chamou a atenção Um comentário aqui Do Edson Mário Biondo Fala Lagata está muito quieta hoje E é uma questão Que tu notou isso Hoje ao longo do dia Sabe que quem notou também, né Eu vi o chefinho O chefinho O chefinho notou E quando o Mário fala É porque tá É porque tá Não, eu confesso assim Eu já confessei várias vezes No microfone até, cara Quando eu trabalho Com informação Eu tendo a ficar mais quieta Mais apreensiva Mais a minha Mais nervosa Então é todo dia, né Porque a gata Que tá recebendo de informação E é só bombom De pão De pão francês quentinho Recém saindo do forno, hein Muito bom Bombomzinho pós-páscoa, hein É só informação boa Que a gata tá trazendo Só neném Fico feliz até Por vocês falarem isso Mas, cara É que realmente, né Vocês já falam Que eu tô mais quieta Mais tempo Só que hoje Era uma informação Muito delicada Muito delicada E eu acabei Tomando muito hater Eu acabei levando O xingamento Até, olha Tu tá conhecendo A essência Da mais fanática Eu não vou nem falar Eu não vou nem falar Porque minha mãe Tá na live Então eu acabei Ficando muito triste Muito triste também Tanto pela situação Dos atletas Quanto pela minha situação Aqui tendo que ouvir Só por informar Só por fazer o meu trabalho Então eu tava na minha Mas ouviu Que a Fábio mandou muito bem Que a Fábio mandou muito bem Tem a informação Ela tinha informação Uma informação ruim É uma informação ruim Mas, cara Como é que a gente fala, né Radia? Não é baú Não é baú Pra guardar a informação E outra, né Passarinho A gente também tem que levar Muito a sério Algumas situações Alguns cenários Pô, tem uma rede social aí Que é a rede social do ódio, né Tu coloca Bom dia Os caras rebobou Bom dia pra quem? É Fica quieto Twitter Fica quieto Não deseja bom dia Que meu dia não tá bom Só num bom dia Já repercute de forma negativa Entendeu? Então tem uma rede social aí Que é a rede social do ódio Que é muito complicada É uma rede social muito amarga E a gente não pode cair também A cada discurso Que a gente vê nessa rede social Porque em muitos momentos Não são nem pessoas, né São fakes Que acaba, né Sendo covarde Xingando Claro, meu Falando mal da gente Então a gente não pode nem cair na pilha Porque, convenhamos A pessoa quando se exponde Atrás de um fake É porque a gente já vê Como é que é o nível da pessoa, né Então o seguinte, passarinho E Fábio Teu trabalho tá maravilhoso, Fábio Hashtag confia na gata Confia na gata Fábio, tu tá voando A maior repórter de Grêmio do mundo Uma das maiores influentes do Grêmio do mundo Verdade Descontando com o Mário Godoy Então nem te abala E convenhamos, né Tu tá conhecendo na essência A mais fanática Tem dias, né Tem dias Que a mais fanática Vai te odiar Vai te xingar Mas no dia seguinte A mais fanática Vai te amar Vai, vai Então é 880 Vai relação de amor e ódio Relaxa É isso aí Vamos lá Então vamos falar É isso, gata É isso Só agradecer Vocês dois São incríveis Tamo junto, guria Vamos lá Cinco minutos Soltando para as nove horas da noite Chegou a hora Chegou a hora Tá na tela Douglas Costa E o Radar falou Hoje eu quero tocar gasolina na mais fanática E a mais fanática Vai vir com tudo Porque a informação que eu tenho Passarinho Que informação que eu tenho Não Olha que momento pavão, né Não A informação que eu pesquisei Que eu li E até vou trazer para a Fábio Que a Fábio é a menina das informações É a nossa repórter aqui Hoje eu li no GE De que existem duas situações Nessa história Douglas Costa e Grêmio Existe um sentimento de confiança Do jogador Em uma possível volta ao clube que ele ama Então o jogador e seus representantes Eles enxergam como positivo, né Com confiança Uma possível volta do Douglas Costa ao Grêmio E em compensação O Grêmio ainda adota uma cautela O Grêmio ainda não tá convicto dessa situação Não sabe até que ponto ir O Grêmio espera muito, né A decisão desses 180 minutos Contra o Independiente Del Valle Pra fazer um movimento mais ousado Pelo Douglas Costa Contudo, né Como eu já antecipei O lado do jogador tá vendo Com muito positivismo Com muita confiança Essa possível volta do Douglas Costa ao Grêmio Mas o que dificulta no momento E o que os representantes fazem no momento Os representantes do Douglas Costa Tentam a liberação junto do Bayern E junto com a Juventus E até, a gente tem informação, né Com a Fatili Que a Juventus já deu um aval Já deu um sinal positivo Pro Douglas Costa Ser livre pra negociar com o clube Que ele deseja jogar O que falta agora É um contato mais próximo ao Bayern E esse contato deve acontecer, né Consequentemente Com uma possível classificação do Grêmio A fase de grupos da Libertadores Então o Grêmio tá cauteloso Pisou no freio Mas uma evolução Uma, quem sabe Um final feliz da novela Douglas Costa-Grêmio Venha com a classificação A fase de grupos da Libertadores Incrível, né O lado do jogador tá confiante Acredita que pode ter um desfecho positivo, né Nessa história E o lado do Grêmio Até que o Grêmio Depende muito da questão esportiva De passar por Independente do Vale O Grêmio tá bem mais cauteloso Com essa situação É mais ou menos isso, Fábio? Perfeito, né Atenção, atenção Ela que semana passada Veio com a bomba E uma grande bomba Sobre o Douglas Costa Né E agora vem com mais uma informação E aliás, né A Fábio já tem até a sinalização De que a Juventus Sinaliza de forma positiva, né O Douglas Costa Até libera o Douglas Costa A conversar com outros clubes Clubes que ele tem interesse em jogar Sim Porque a Juventus não quer ficar com o atleta Agora os representantes do atleta Também querem conversar com o clube alemão Né O Bayern Pra ver como é que vai funcionar Essa liberação e tudo mais Então é isso, né Fábio O lado do atleta Tá muito confiante O Grêmio ainda tá cauteloso E receoso com essa situação toda É, cirúrgico no comentário O Radha falou tudo Eu até trouxe, né Informação de que a Juventus Deu aquele okzinho, né Pra ficar tudo mais nos confortos Deu um like Falta like Falta sem Vai, Fábio Ah, inclusive deixa o like Mas falou pro Douglas Costa Claro, eu vou falar umas palavras bem leigas agora, né Mas falou, ó Pode conversar com o time que tiver interesse de conversar Não é liberação, ó Afasta as malas e vai jogar lá Não é isso É liberação para conversar Eu falei isso na semana passada E eu Todos os vídeos que eu fiz, né Sobre o Douglas Costa E até que no microfone A gente sempre deixou a torcida bem sentindo Do quê? É uma negociação muito difícil Porque o Douglas Costa hoje tá emprestado ao Bayern Mas o Bayern não tem interesse em manter o Douglas Costa E já deu até a justificativa, né Questão de lesão e coisa e tal Mesmo a justificativa da Juventus Então são dois clubes que hoje tem, né O Bayern tá com o Douglas Costa por empréstimo E a Juventus que tem o passo do jogador São dois clubes que tem relações com o jogador De forma profissional Mas que não tem o interesse de perdurar, né Esse relacionamento entre o jogador e o clube Então isso facilita a questão do Grêmio chegar no Douglas Costa Propor, né, o que tiver que propor, até ouvir o atleta O que o atleta quer pra jogar no Grêmio E daí, posteriormente, pode ser que venha para Porto Alegre Mas tem toda uma questão Tem vários clubes que envolvem nessa negociação O Grêmio também tá sendo muito cauteloso É o que o Rada falou O Grêmio tá sendo extremamente cauteloso Muito por conta da confirmação ou não Para a fase de grupos da Libertadores Porque até muita gente questiona Ah, mas Copa do Brasil e Brasileirão não conta Mas é que uma Libertadores A gente vai ter um aporte financeiro maior, né, Radinha Então tem toda essa cautela do Grêmio Também em relação a isso Hoje eu recebi uma mensagem Que me deixou bastante otimista E eu estou indo atrás de mais informações Eu não conto apenas com uma fonte Até pra gente procurar a informação mais assertiva possível Até porque é uma coisa que mexe muito com o torcedor do Grêmio Isso aqui é o que o Rada já falou Pô, Douglas Costa retornando ao Grêmio Qual é o gremiça que não quer, né Desde que ele se contenha, né Na questão salarial Porque ele vai ter que se encaixar nos padrões Então, cara Vamos aguardar os próximos capítulos Vamos deixar essa fase aqui da Libertadores passar Porque daí pode ser que sim Tenha realmente novidades, hein Fábio, desculpa Urgente, tá Urgente Acaba de ser lançada uma nota No site oficial do Grêmio Atenção, rapaziada Nota oficial no site do Grêmio Informando Que a partida entre Grêmio e Independiente Del Valle Será realizada sexta-feira Em Assunção, no Paraguai O Grêmio informa que a Comebol Reagendou a partida desta quarta-feira Contra o Independiente Del Valle Para a próxima sexta-feira Nove de abril Em Assunção, no Paraguai Às dezenove e quinze de Brasília Sete e quinze da noite Ou seja, passa de quarta para sexta A delegação viaja de Quito Para Assunção Em horário e data Ainda a serem definidos Portanto, rapaziada Cara, uma nota divulgada Há cinco minutos atrás Eu vou colocar aqui Eu vou voltar Nossa, tava a tela do Douglas Costa aqui, rapaziada Peço desculpas Porque eu peguei direto aqui A notícia do site do Grêmio E vou pôr aqui pra vocês Tá Vou criar a tela aqui pra vocês Pra vocês também verem junto comigo Esta nota oficial Portanto, está transferida a partida Entre Grêmio e Del Valle Não será mais E cara, a gente falou, né? Isso A gente falou aqui ao longo do programa Que até oito e meia Não tinha nada definido a respeito do jogo O nosso título da live é isso Foi na cabeça o título aí Foi na cabeça Aliás, né? Também deve ser por essa questão do Da doença que tá nos assombrando, né? E até pela essa forma, né? Que alguns jogadores do Grêmio Acabaram, né? Pegando essa doença E possivelmente deve ser algum risco, né? De propagar esse vírus E possivelmente até uma variante Porque muitas pessoas dizem, né? Na América do Sul Que existe uma variante do Brasil E a América do Sul tá muito assustada com isso Então o jogo é no Paraguai, né? Isso Sexta-feira no Paraguai Se tem um ponto positivo nessa história, né? Passarinho É que é um jogo sem altitude, né? Isso Isso aí o Grêmio pode ver com bons olhos A gente até tinha muita preocupação de amanhã com a altitude, né? Mas agora no momento, Passarinho O Grêmio joga na sexta-feira, né? No Paraguai Um jogo sem altitude Isso aí pode ser até um ponto positivo pro Grêmio Pois é, cara Tá na tela Bom, então se confirmou, né? Se confirmou que o jogo corre risco A resposta da pergunta do nosso título da live Tá respondida Ela tava respondida até oito e meia de uma maneira E agora tá respondida de outra Sim, não teremos o jogo amanhã O Grêmio não vai jogar amanhã Contra o Del Valle Informação de momento, de agora Nota oficial no site do clube Partida E vocês tão vendo aí na tela Partida entre Independiente Del Valle e Grêmio Será realizada sexta, sete e quinze da noite Em Assunción, no Paraguai E aí tem toda uma questão, né? Além da gravidade da situação Que por si só já é horrível, né? A gente ter que adiar a partida Hoje a gente teve positivados Toda essa questão E ainda a gente vai ter, então, adiamento Da partida do sábado, né? Isso, isso Ainda teremos essa Aí é que tá Bem lembrado, Fábio O Grêmio jogaria com o Caxias No sábado Às oito horas da noite No centenário Então provavelmente O jogo contra o Caxias Também vai ser adiado E aí gerando aí Alguma situação de calendário, né? Do campeonato gaúcho Que já tá complicado pro Grêmio O Grêmio tem um jogo a menos Que é justamente esse jogo com o Caxias Vai ser remanejado Provavelmente esse jogo Bem lembrado O Henrique Raul Traz até que bagulizada Tô achando que vem mais um combo De aí, infelizmente, né? Falando da doença Pois é, né? Acho que até a Comembol Meio que se assegurou, né? Vai fazer todos os testes necessários Essa história do Renato Do Paulo Vítor E do Vanderson Acaba assustando até A entidade em si, né? Sim Até porque o contágio tá ali Existe um foco do contágio Então, acho que agora A Comembol O Grêmio Vão todos, né? Adotar As medidas possíveis Os protocolos possíveis Pra evitar qualquer Transmissão Qualquer forma, né? Que prejudique o espetáculo em si Mas a tendência, né? Passarinho Deve ser muito mais Um procedimento, né? Da Comembol Propriamente Do que qualquer outra coisa Mais alarmante, né? Então o jogo é na sexta-feira No Paraguai Muita gente comentando É jogo sem altitude E isso aí pode ser Algo positivo pro Grêmio Tá aí, rapaziada Tá aí E, cara Enfim A informação de agora A gente mesmo Com o programa se estendendo Porque a informação Chegou agora E já são nove e cinco E, cara Eu preciso encerrar o programa Porque a gente vai fazer Um corte disso E já postar agora Eu preciso dos likes, rapaziada Chama no like Aí faltam trinta Informação confirmada O jogo corre risco Correu risco De fato Não vai ser amanhã O jogo será sexta No Paraguai Mudou a sede O jogo vai ser no Paraguai Em Assunción Remanejada Então, rapaziada Essa é a situação de momento Grêmio e Del Valle Acaba de ser transferida A partida acaba de ser transferida Passa de amanhã Quarta O jogo seria no Casablanca Em Quito Vai para Assunción No Paraguai No Paraguai Tá certo, gurizada? Essa é a informação Que finaliza Aqui o nosso Papo Pachola E sabe o que vai finalizar também Meu caro Leonardo Radael A música Tô pedindo a música aqui, né Aliás, aliás Vamos lá Vamos lá, gurizada Vem junto Parabéns Chegamos aos mil likes Milão Milão, rapaziada Que loucura, hein Teve bomba Então amanhã tem papo É isso aí, rapaziada Finalizando o Papo Pachola Meu Vamos dá-lhe para não tomar-lhe Porque eu já vou fazer um corte agora Disso aí Nove horas da noite Sete minutos Confirmado Então o Grêmio Edelvale mudou a data E o nosso papo Veio na parceria de Banri, Cachorro do Bigode KTO Fábio O Thomas Marques Nosso membro Tá falando que mandou um superchat Ele mandou avisar Opa No chat Enquanto tu recupera Não sei Eu vou mandar um salve Para toda a Pachola Para toda a Grêmio Estado Que nos acompanha até o final Ou torcedores de outro time Porque a gente também aceita Desde que mantenha o respeito Que é muito importante Mas é isso aí Boa noite a todos Vamos rezar Vamos torcer Por dias melhores A gente está vivendo Uma situação delicada Então por favor Fiquem em casa Se cuidem Cuidem dos seus A gente não está Num momento Para ficar brincando Verdade Até a gente está vendo Agora o Grêmio vai Percorrer três países Em cinco dias Para fazer essa partida Na sexta-feira É um momento delicado É uma situação complicada Então vamos torcer Para que nada mais grave ocorra Nenhum teste positivo a mais E é isso aí Boa noite a todos E amanhã Papo Pachol Normal Redação Pachol Tudo certinho Tamo junto É o Grêmio e não adianta Agradecer ao Leonardo Radel Que quem me chamou a atenção Aqui foi o Radinha Eu nem estava vendo os comentários Radinha Ó meu Muda a tela aí Que eu quero te falar um negócio Mudei a tela E o Radinha me informou Obrigado Rad Valeu Valeu Passarinho Tamo junto aí É que tu sabe né As bombas vêm pela parte da noite A gente estava esperando Uma bombinha hoje E veio no meio do programa Mas quando eu vi Quando começaram a fomentar Essa informação Eu te trouxe Aqui é o Passarinho Dá uma olhada aí Confere E aí rolou tudo certo Valeu Radinha Feito? Era isso Salve final então Tamo junto Thomas Marques Aconteceu com o professor E agora com a gata Não deem bola para esses haters Usem o tempo de vocês Que é precioso Para continuar fazendo Esse trampo top Querido Obrigado Tamo junto Thomas E o Thomas é nosso parceiro É nosso membro O cara está em todas Aqui com a gente Valeu irmão Galera Tamo junto Amanhã tem papo pachola Oito horas da noite O jogo do Grêmio Passou para sexta Às sete e quinze Diretamente de Assunciono Paraguai Capital do Paraguai Valeu gurizada Tchau Até amanhã Valeu Falou Tchau 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 Tchau.